Você sabia que nem sempre é possível chegar a um acordo sobre tudo no seu casamento? Às vezes vocês terão de concordar em discordar. Concordar em discordar é quando você e seu parceiro têm opiniões bem diferentes sobre um assunto. E por mais que tenham tentado argumentar seus pontos de vista, não conseguiram conversar um ao outro. Por exemplo, você acha que o dinheiro extra que vocês têm é para tirar aquelas férias tão merecidas. Mas ele acha que é para economizar. Ah, os dois têm razões válidas. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem brigar e levar isso ao extremo ou podem simplesmente concordar que vocês discordam sobre o assunto. Ou seja, não fazer disso um grande problema. E daí, num espírito de respeito e compreensão, vocês podem negociar uma solução aceitável para os dois. É claro, ambos terão de abrir mão de alguma coisa, compensar o outro de alguma forma, mas sempre priorizando a relação. Concordar em discordar não precisa ser um problema. Concordar em discordar não precisa ser um problema.